Aqui, Nivaldo Soares, fazer sua fala. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, em nome da Universidade Regional do Cariri, do Projeto de Parque Cariripe, queria parabenizar a iniciativa da Prefeitura Municipal com os demais parceiros, como a Anembeck já citou aqui, de tomar essa iniciativa de discutir o turismo de Santana. A gente já foi dito aqui pelo vice-prefeito e por outros, e com certeza será repetido mais ainda, do potencial que Santana dispõe de uma forma bem natural e que cada vez mais é difícil de você encontrar em outros municípios, mas que precisa ser melhor organizado, melhor estruturado. E acho, Y, que você tem um papel importante nesse aspecto, mas, assim, corroborando com tudo que o Anembeck já colocou, é preciso a gente também estruturar isso em um plano de desenvolvimento do turismo. O que é que a gente quer? A gente precisa escrever um pouco isso. É tudo muito solto. Nós precisamos sistematizar essas potencialidades. Claro, tem uma questão de estruturação de ambientes, da estrutura física, de recepção e tal. Tem várias outras coisas a serem feitas. Mas isso, para não acontecer de forma desordenada, e você, de repente, investe em determinado aspecto e esquece os demais, essa coisa de você estar sempre se articulando, conversando, discutindo, pensando, observando ou acolhendo o pensamento do outro, que está dentro dessa fala de Anembeck, isso é fundamental. Porque a gente, às vezes, pensa num sentido, e muitas vezes há muitas derivações nesse sentido. Então, é preciso congregar tudo que é de pensamento e de ideias que se tem para se desenvolver de uma forma diferente. Nós precisamos fazer aquilo que somos de raiz, diferentes. Está certo? Então, vamos valorizar isso, trabalhar nesse sentido. O Geoparca é a universidade, com certeza a professora Simona está aqui, vai fazer um grande encontro agora, no mês de maio. Olha a professora, cadê a professora? Ah, está aqui. Que é o Sinagel. É um momento que vai se discutir, de certa forma, um pouco isso. Vai entrar de forma indireta, não faz parte diretamente da programação, mas, enfim, essa é a região do Cariri e isso precisa ser trabalhado cada vez mais fortemente, o poder executivo, o legislativo do município, a sociedade como um todo, tem que se envolver fortemente nisso para que a gente possa, da condição da juventude das pessoas daqui, ter uma condição de vida digna. Não precisa se pensar em ganhar um monte de dinheiro, porque isso, de repente, não é a principal coisa da vida. Nós precisamos ter uma condição boa de viver, uma condição digna de viver e o ambiente é propício para isso. Basta a gente estruturar e organizar melhor. Então, muito obrigado e boa sorte a todos. Aplausos Bom dia a todos. Eu quero também, como os demais, agradecer ao convite de participar aqui do seminário em Santana. Eu acho que, diferente da maioria aqui, eu não sou da região, mas moro aqui há 20 anos. Esse ano está fazendo 20 anos que eu passei no concurso da URQ e estou aqui trabalhando já há um bom tempo. E passei a me considerar, de certa forma, caririense, porque depois de 20 anos trabalhando no local, principalmente trabalhando com educação, você acaba se tornando parte dessa área também, desse lugar. Eu passei a ver o Cariri como um dos meus lugares na vida. Na geografia, a gente tem uma categorização de conceitos, entre eles o lugar. O lugar é o espaço do pertencimento, é onde você se vê pertencendo àquilo. Então, com o tempo, eu comecei a me sentir pertencente também ao Cariri. Então, assim, eu acho importantíssimo. Todas essas falas foram feitas aqui. Eu ontem estava pegando alguns dados exatamente para pensar o que eu ia falar aqui em um seminário de turismo da região. E muitos dados que eu peguei da Secretaria de Turismo do Ceará, no Ministério do Turismo, inclusive, apontam o Ceará como um loco de crescimento no turismo. Inclusive, as cidades com vocação turística, elas aumentaram em número, 25% de 2016 para 2017. Então, a gente sabe que os poderes públicos têm tido uma visão de desenvolvimento a partir do turismo bastante significativa. Agora, que tipo de desenvolvimento é esse que a gente quer? Até que ponto um turismo de massa interessa a gente? Até que ponto, aí eu concordo com a Lemberg, até que ponto o Wesley Safadão é interessante para a nossa região? E isso eu tenho visto nesses últimos 20 anos, que eu estou morando aqui, essa deterioração de forma bem significativa. Quando antes a gente tinha, por exemplo, uma Expocrato que era regional e que hoje já tem mais de 10 anos que eu não piso nos shows da Expocrato. Porque ela não é mais a Expocrato. Não é mais a Expocrato. Então, a gente pensa que isso não pode ser trabalhado também nos municípios em que o turismo está iniciando. O turismo de Santana, de Nova Olinda, de Açaré, eles realmente têm que ser um turismo sustentável. Eu acho que mais do que sustentável, um turismo local. Eu acho que o desenvolvimento local, ele é muito mais importante do ponto de vista de vida para essas pessoas do que do ponto de vista monetário em si. É um desenvolvimento e não um crescimento. O desenvolvimento é muito mais importante do que o crescimento. E aí, assim, como o Nivaldo falou, a gente está organizando já há dois anos, o Departamento de Geosciência está organizando um grande evento, que vai ser agora em maio. Eu estava conversando com o Ismael mais cedo e nós já temos quase 700 pessoas inscritas nesse evento. É o maior evento de geomorfologia da América Latina. E a gente vai fazer no Centro de Convenções do Cariri. E aí, é exatamente em relação a isso que eu queria falar com vocês. Eu acho que na nossa região, diferente de Fortaleza, em que significativa porcentagem do turismo é voltada para o turismo de eventos, na região do Cariri ainda não existe isso. A gente não tem uma visão de que poderíamos ser um polo de turismo de eventos. O que é o turismo de eventos? É aquele turismo que é feito pelas pessoas que vêm para algum evento. Mas não só é expocrato, que é o grande evento que se coloca. Então, para uma comaria de Juazeiro. Nós temos um potencial acadêmico-científico imenso aqui. Imenso. E a gente não leva isso em consideração. Se esse evento que a gente está organizando na URCA está conseguindo congregar quase 700 pessoas, porque é uma temática relativamente com poucos pesquisadores, imagine um evento de temáticas mais ampliadas. e aí, assim, o turismo de eventos é um turismo interessante, porque é um dos que deixa mais desenvolvimento para a região. Por que deixa desenvolvimento? Porque, normalmente, é um turista que vem ávido por cultura da região. É um turista diferenciado. É um turista que vem ver, por exemplo, no Sinagel, nós teremos congressistas que querem saber de Jamofologia, mas o que a gente mais recebe nos e-mails é o que nós vamos conhecer da região, o que nós temos para conhecer desse espaço que nós nunca fomos. Inclusive, os palestrantes, a grande maioria, quer chegar antes do evento para passar mais tempo aqui e conhecer essa região. Então, acho que é um ponto que a gente pode pensar. Nós temos um centro de convenções na região significativamente grande, com estruturas muito boas, e que a gente pode usar isso para fomentar eventos nacionais e internacionais aqui. Então, eu queria novamente agradecer ao Ibsen, a Prefeitura de Nova Olinda, perdão, de Santana do Cariri, eu olhei para a Lida, é a Lida de Nova Olinda, a Prefeitura de Santana do Cariri, por me chamar para participar aqui e deixar exatamente isso. E a gente tem que pensar nas mais diversas formas de desenvolvimento local. Não o crescimento econômico em si, mas o desenvolvimento local muitas vezes não passa por um mega crescimento econômico, mas sim para o desenvolvimento, como foi falado aqui, de pequenas comunidades que já conseguem produzir aquilo que eles melhor sabem fazer e ter um retorno para melhorar a sua qualidade de vida. Então, muito obrigada. Aplausos Convidamos agora o Edio, o Calô, para dar início às palestras. Seja bem-vindo, Edio. Agradecemos sua atenção. Aplausos 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 Aplausos